Observações diárias, episódio 128. Vambora, mano. Ah tá, não começou o vídeo. Calma, não tava... Não tava... Calma, calma. Tava na outra aba, mano. Tava na outra aba. Fiquei esperando, não vi que não tinha som, agora foi. Tava na outra aba. Vambora, vambora, vambora. É a luz e a pelos 11, xalombra pelos 100 bits. É a lanzão meio excelentíssima na excelência. O jogo é do Games Edu. O dano é não grosso. Meu anjo, não sei nem o que você falou nessa frase, cara. O que é isso daí? O cara parou no meio das motos, é isso? Nossa, parou no meio da rua, quase, cara. É, o carro é rete, né, mano? Já veio faltando metade, não é à toa, né? O cara pode se enfiar em vagas desse tipo, mano. Né? O que você acha que eu não gosto de carro sedã, mano? Por isso, cara. Não cabe em todo lugar, né, velho? Mas você não pode parar, senão, ué? Você tá parando errado. Tá parando errado? Você tá parando errado, aí. Não falta aqui não, velho? Passa, mas você tá parando errado, aí. Seu carro tá no meio da rua. Eu tô ligado, meu anjo. Ah, você tá ligado, né? Cursor na tela, pronto, pronto. Que bom que você tá ligado, viu? Que bom. Falta de educação, cara, mano. Falta de educação. Ai, mano. Alô? Alô? Quase pegou a perninha do cara, hein? Vamos ver o que vai acontecer ainda, mano. Mascou aí, mano? Tomara que tenha estragado o carro. Ele falou, tomara que tenha estragado o carro. Caralho, mano. Tu vai ir na frente? É assim também, né? Tu vai alguém na frente, né? Acidente. Não se deseja. Meu Deus, mano. A merda tá aí, né? Você é louco, cara? Que difícil, velho. Mano, mano. Coitado do cara, mano. Caíram no pé dele, velho. O cara ficou meio que... Que vergonha. O cara ficou meio que o da frente, né? Desculpa aí, amigo. Foi mal. Coitado, o cara já não... Cara, coitado. Aquele cara lá, a gente não sabe o que ele tá passando, né? Se eu tô um cara hoje... Coitado, mano. Atravessando com a criança no colo, no meio da rua, né? Nem na faixa de pedaço. Nem na faixa de pedaço. Eu pedi desculpa. Parei pra ver. Olha a faixa aí, ó. Se não havia quebrado. Pois vou assumir o meu erro. Vou pagar o dano que eu causei. É o possível dano que eu causei a ele. O cara prefere simplesmente jogar a mão de lado. Irmão, mano. Como se eu não fosse ninguém. Como se eu fosse um nada. Cara, não sabe o que o cara tá passando, né, mano? O cara... Não consigo pausar a pôr do vídeo, velho. O cara ali já deve ter tomado tanto no dia. Sei lá, mano. Que o cara já tava meio puta, mano. Pô, você bateu. Tô nem aí, mano. Vai, vai. Hoje tá tão merda, né, velho? O cara tá num dia ruim ali, né, cara? O cara tá num dia ruim. Não precisa reclamar tanto. O cara nem xingou ele. Não fez nada. O cara só fez assim, mano. O cara nem xingou ele, né, mano? Não fez nada demais. O cara só tava meio putz. Vai, mano. Nossa senhora. Eu todo dia? Calma, vou ser a não. Eu tava ligado. Maluco. Ia. Cortando o giro na natureza, mano. Sério, louco. Tá chamando quem? O Seidon? É louco. Vocês viram? Isso. Aí, chamou. Aí, ó. Chamou. Desliga, desliga. Desliga. Esse é o tal do Percy Jackson. Caralho, será que é ele, mano? Então, no próximo vídeo, um motoca que estava realizando uma entrega de comida recebeu uma nota falsa de senha e teve de acionar a polícia pra resolver o caso. Diego Brébulos 10, Bucenil do Brébulos Sub. Hum. Como troco? Troco de cem conto? Foi em turno e foi troco de iFood. Porque hoje de tarde eu pedi um almoço. Tudo que eu quero mesmo é o reembolso, que pague. Porque isso aqui vai sair do meu bolso. Não, imagino totalmente. Poxa, então, eu vou ter que dar uma olhada aqui, porque eu realmente, eu não sabia do erro, eu vou dar uma olhada aqui porque eu tô com dinheiro e hoje faço. Uhum, uhum. Porque eu realmente não prestar atenção... Eu queria ver a nota pra ver como é que é, cara. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, porque o dinheiro eu não botei. Aí, no caso, eu vou passar os 38 e 90 aqui e eu levo troco em dinheiro ou eu passo todos os cem aqui? Como assim? Eu deixei troco. Foi troco pra cem. Foi troco pra cem? Deixei troco pra cem. Tá. Hum. Sessenta e um e dez. Não sai, dá uma conferida, porque vai que esse cara tenha me passado o negócio, né? Mas não era troco pra cem? O cara passou mais negócio, mais nota falsa? Onde que ela tá comprando coisa que o cara passa um monte de nota falsa, mano? Foi pedido pelo celular de uma amiga minha, né? O almoço. Então, provavelmente, como ele fica trabalhando durante o dia todo... É um papel. Acabado pegado e não trocava isso aí, cara. A mulher foi conduzida a DP e lá as medidas corretas foram tomadas. Mas, no resumo, essa cliente aqui, ela fez o quê? Ela me deu a nota de cem. Na hora que eu passei o troco e tal, eu peguei a de cem, bolado e fiz meio falso, né? Aí, quando eu fui conferir, Pronto, pronto. A nota era real falta. Aí, eu fiquei lá na porta dela, chamando, 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 ninguém saiu. O que eu fiz? Eu estava sem o telefone na hora. Então, eu fui direto pra delegacia, passei na loja antes, né? E fui direto pra delegacia pra resolver esse problema. Tudo resolvi. Obrigado, gente, pela saúde. Ela deu uma disfarçada lá, falando que não sabia, que pegou de troco pra 200 e isso e aquilo. Mas, sim, ela sabia que ela pegou o troco, a pita e saiu correndo pra dentro do banheiro. Saiu pra dentro de casa. Cara, pra dentro do banheiro? Sei logo, Gustavo Leopoldo. Carro de drift. Ixi. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. Vai jogar de lado ali, mano. Oh! Oh! É o Braia! É o Fiuk! Não, o Fiuk tá no BBP, mano. Cê é louco. Cê é louco, mano. O cara é bom, hein, mano? O cara é bom, hein, mano? Cê é louco, mano. Oh, o cara fazendo um showzinho grátis, mano. Oh, todo mundo parou pra assistir, mano. Cê viu? Pneu foi feito pra isso, é, mano? Esse cara aí deve ter uns oito pneus, mano, guardado em casa, cê acha? Fazer isso assim do nada, mano. Coitado, mano. Alagou o cara, nem vi, mano. Nem prestei atenção, mano, o que aconteceu ali, velho. Nossa, assim... Ah, mano, mas... Será que nem foi tanto... Tão culpa do cara assim, sei lá, velho? Não foi, velho. Caraca, o que é, velho? Será que foi? Ah, que isso, cara? Tu me sacaneou, velho. Eu também tô motorista de carro, cara. Cara, não sei, mano. Às vezes o cara... Sei lá, mano. Eu sou motorista de carro, cara. Será que o cara foi de propósito? Aí é maldade, velho. Valeu, mano. Tem que pensar mais no próximo, cara. Não, já, 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 já. Não tem pra ninguém. Se você quer viajar muito, mas muito barulho... Tiago, ganha pelo sim. Manda um abraço pra minha coroa. Um abraço pra coroa do Tiago. Eu não sei o nome da sua coroa, Tiago, infelizmente, mano. Mas ganha pelo cinco, seis, na verdade. Boa tarde. Gente, não comprem aquilo lá que era. Eu nem vi que que era aquilo. Tá? Do nada o Alan vendo vídeo de crimes de trânsito. Como assim crimes de trânsito, cara? Olha a shooting break ali, que linda, mano. Não! 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 Pô, só porque o cara mandou uns drift no meio da rua, velho. Acontece, né, cara? Não é no plano, mano. Não dá só ali, não. Pô, pelo menos não tinha ninguém pra ele bater ali. Tava só os motoqueiros que estavam instigando ele, né, cara? Ué. Cadê a seta? Sem seta não dá, filho. Ele falou, ele falou, ele falou. Sua seta tá quebrada. Ah, não. Tá funcionando. É você que é um asno mesmo. Uou! Seu p***, sai do celular. Caralho, mano. Que isso? Transzac! Puta... Ainda bem que ele caiu atrás da roda do caminhão, hein? Plot twist. O cara é mecânico. Ele viu um vazamento no caminhão. Ele se jogou pra impedir um acidente, mano. Ele se jogou embaixo do caminhão com um pano pra tapar o vazamento, mano. Imagina, mano, o plot twist. Caralho! Sério, louco. O cara se sacrificou aí pra salvar o mundo, mano. Vamos sair aqui do meio da rua, vamos? Quer ajuda pra levantar? Ainda bem que ele não caiu embaixo da roda, hein? É? É? Herói sem capa? Não, ele tá de capa, mano. Capa 3, senão bate a cabeça, né? Você já viu. Este motoco foi fechado por um fox vermelho minutos antes. Tá bom? Tá bom? Jogou muito e acusa. Você não é bravão? Hã? Você não é bravão? O que que foi, seu otário do caralho? Fala, cara, tá certo? Aqui, ó. Ué? Ué? Sai fora, maluco. Ué? Você é que é bravão, cara. Você vai ser um moto. Vai gravar aqui, ó. Seu man. Sandudu Bré, falou... Eita porra. Oxi! Boa tarde. Eita porra, né? É... Cook Bré, por vocês... Todo mundo fala de... Eita porra, né, mano? Caralho, que isso, mano? Ah! Do nada, um cara no meio da rua ali, mano. Fica tranquilo, ué. Vai ficar tranquilo, sim. Tá, porra. Medo de explodir alguma coisa lá, hein? Caminhão pegando fogo, o cara no telefone. Fica tranquilo. Aconteceu nada, mano. Lá, vou tá novo! Nossa senhora. E aí, pai? Aí, mano. Foda, hein? Motorista do caminhão alegou que estava tentando desviar de uma motoca que estava do outro lado. Cara, o foda é que isso acontece muito, mano. Aqui em São... Eu não sei nos outros lugares, mas aqui em São Paulo é foda, mano. Dependendo de onde você tá, é moto passando em todo lado. Você vai desviar de um, mano. Você fecha o outro. Daí, não tem como, mano. Não sei nos outros cidades aí como é que é, mas aqui em São Paulo, mano, horário de pico. Tem moto passando em cinco lados. Você sabe bem? Não, eu sei. Eu nunca fechei ninguém, tá ligado? Mas, mano, é foda, mano. Você olha pra um lado, você vê a moto vindo. Daí, você fala, vou pro outro aqui pra não... Pro cara passar. Daí, você olha pro outro, tem um cara vindo também. Daí, você não sabe o que você faz, tá ligado? Chat, na moral, mano. Eu sou... Puta merda, mano. Eu queria dar carona pra vocês um dia. Vocês iam ser... Nossa, que é o logo dois, mano. Vocês iam ver, mano. Vocês iam curtir, mano. Vocês iam ver como é que é um gentleman no trânsito. Cara, acabou, mano. Acabou muito rápido esse vídeo. Nossa, foi 14 minutos. Eu ficaria com medo? Cara, não. Assim... Se eu escolhesse um pouco de emoção, daria pra ficar com medo, é claro, né? Mas... Mas, no geral, você não ficaria com medo. Eu cheguei aqui, eu estacionei aqui, pastor. Eu tinha essa caminhonete aí, não. Olha o cara vai, cola na minha moto. E o cara tá lá dentro, ó. Na caminhonete. Diz aí. Aí eu saio ali agora, da arranhadona nessa caminhonete, e aí... Ele acha que moto não pode estacionar, não, é? Será? É. Bicho fogado. Vou lá, né? Vamos ver qual que é aqui. Nada demais. Será que ele fez de propósito? É maldade. Certeza que foi. Ah, mano. Pra quê, né, cara? Sei lá, mano. Às vezes, eu acho que... Não sei, mano. Alphabria pelos 200 bits. Alan, cu de frango. Para de me chamar de cu de coisa! Não quero ter um lucro! Não vou! Mentira, velho. Olha eu! Que ação mais barata... Olha, cara, tem muito eu, velho. Eu nunca vi tanto eu, mano. Caramba. É... E aí... O que é isso?